Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ao Beniz e bom dia ouvinte do programa Feira Livre. Depois de uma hora chegou aqui o vetor, não foi ganho? Chegou. Beniz, tudo bem? Passou bem férias e as férias como foram? Oh, coisa boa. Você veio de Guanabara hoje, foi? Ah, meu marido, eu fiquei tonto, a Beniz, não encontrei o Guanabara. A Beniz tem picado aqui na feira, viu? Tem picado, a Beniz, aqui na feira. A panela tá fervendo. Dê licença, mas deixa eu abrir aqui, ó. Eita, aqui é feijão. E o nome da senhora? Damiana, é Damiana. Dona Damiana, Damiana do Picado, é? É. Dona... Faz muitos anos que eu vim aqui. Faz muitos anos. Dona Damiana, quantos anos faz que a senhora é... É vendo esse ponto aqui? Eu acho que foi isso. Eu, eu, entrei... Eu lembro que a rádio, a rádio aqui, quando entrou no ar, é, faz trinta e cinco anos. A rádio Santa Cruz era aqui pertinho. A senhora já vendia aqui? Já vendia aqui, já. Vendi, é que eu lembro, eu já comi até picado aqui, na sexta, na noite. Eu vim aqui. Fui sessenta anos que eu vim aqui. Eu comprei, eu vim aqui com trinta e cinco anos, eu tô com oitenta e três. A senhora é mãe de trovão, é? Sou a mãe de trovão, senhor. Ah, é a mãe de trovão, exatamente. Pois é, Abelizzi. Ela vende aqui, Abelizzi, há quase sessenta anos. Pois é. Eu conheci a senhora desse mesmo jeito, só não fica velha, não. Mas trabalha demais, né? Aí tem picado. Tem picado, carne de poico. É. Tem picado de coisa. Valeu, um abraço pra senhora, viu? Boa feira. E o que aconteceu com esse boneco aqui? É bom dia, meu amigo. Aí, Branquinha. Rapaz, deram uma pista no boneco aqui, o ministro, na feira. Tá só de calção o boneco, ó. Epa. A cabeça arrebentada, sem braço, sem perna. Tá de quanto aqui, minha filha, os pratos? Ah, meu filho, aqui tem tudo de bom que você quiser. E esse boneco é pra vender? É meu namorado, hein? É seu namorado? É meu namorado. Mas você já deu uma pista nele? Foi? Eu já deu uma pista, arranquei a cabeça dele, os braços, os pés, tá aí no boneco. Rapaz, arrancou tudo. Deixei ele nu, pra ele não namorar com ninguém. Mas só não arrancou aquele negócio, né? Não, aquele negócio tá guardado ali. Tá arranhado. Eita, né, rapaz? Tá de quanto aqui, ó, o xícara? É, xícara tá de 20, copo tá de 18, 20, a unidade, 30 de unidade. Trabalho com todo tipo de mercadoria. Flores, brinquedos, pano. Você é da onde? Eu sou daqui, você tá com ele. Eu vou, eu... Sônia, eu vou investigar aqui esse boneco, o padre, olha. Eu vou investigar esse boneco aqui. Mas, rapaz, arrancou foi tudo. Dele? É. Tá de quanto aqui a banana, minha amiga? Deixa eu ver aqui o preço da banana, tudo bem? Aqui é o cava da banana. Bom dia, meu amigo, bom dia. Tudo bom? Tem de três, tem de cinco. Um real e dois reais. Todo o preço aí. Vem de onde? Vem da Paraíba, lá. Da Paraíba. Lá de Bananeiras. Bananeiras. Bananeiras da Paraíba. Bananeiras, o nome já diz, é terra da banana. É terra da banana e terra da rainha também. Da rainha. Da rainha também, boa, primeira. Boa, coisa boa, né? Valeu, amigo. Então, boa feira aí. Vamos, ó Benício, seguindo aqui. Vamos lá, Gavião. Vamos lá, carreira aqui, porque o tempo passa ligeiro. O tempo passa ligeiro, igual o Côs de Bacurim. Você, é o que você falou, o seu nome é? Sônia Guerreira. Ah, Sônia Guerreira. Valeu, Sônia. Pede planta aqui também, né? Planta, tudo, flores, vende banana. Sim. Vende tudo aqui. Agora a pista que você deu no seu marido foi grande, foi? Foi grande. Foi grande. Tem outra reserva. Ah, tá certo. Tem outra reserva aqui. Vamos lá. E aí, meu amigo, tranquilo? Tranquilo. Vai pro conjunto. Não, eu tô aqui morando perto da padaria Ceridó. Ah, perto da Ceridó. Muito bem. Vamos lá, gavião. Vamos trazer aqui o preço da uva. Meu amigo, quanto é a uva? Três. A uva. Doze. Doze reais aqui. Doze reais aqui. Uva, doze reais. Albeniz, aqui na feira. Vamos seguindo aqui. Albeniz, você falou, qual foi o tempero que você falou? Há pouco? Mistura de quê? Ah, tá certo. Eu, aqui vende. Isso. Vamos ver aqui. Vamos. Preço aqui. Aqui eu compro sempre tempero aqui. O rapaz aqui do tempero. Vamos trazer aqui informações. E aí, meu amigo? O rei do tempero tá aqui, Albeniz. Bom dia. Bom dia. Chimichurri. Como é, Albeniz? Chimichurri. 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 Tem chimichurri aí? Obrigado, ele está onde? Chimichurri. É do Guedes. Gaúcho. Ana Maria. Pega marido. Tem pabra. Pega marido. Pega mulher. Tempero e feijão. Tem pega mulher também. Eita tempero. Isso aqui é coentro, né? É pimenta do reino. Pimenta do reino. Parece com coentro. Pensei que era coentro preto. Cominho. Cominho. Coentro seco e oréga. A senhora é o que dele? Sou a mãe. É a mãe dele. Sou. A dona? Ele que ajuda ele. Não, estou dizendo a senhora. Dona, dona. Joana. Dona Joana. Dona Joana. Está de quanto o alho, dona Joana? Real. A cabeça? Real. Dois reais aí a cabeça do alho, Benize. Então aqui tem pelo, tem óleo de coco, né? Tem tudo, tem... O pacotinho de castanha está quanto? Dois reais. Dois reais. De cinco e de dez a castanha. É, tem de dois, tem de cinco, tem de dez. É. Está certo. Valeu. Boa feira para a senhora. E você também, viu? Oi, Reni. Você falou, Benize? Cúrcuma. Tem cúrcuma? Tem, tem. É? Tem. Tem cúpula. Tem cúrcuma. Cúpula. Cúpula. Tem cúpula também, Benize. É cada nome, Benize. Ailton, meu amigo. Ailton está aqui, Benize. Tudo bom, meu amigo? Como é que está? Bom dia. Bom dia. Grande Ailton aqui. Atendendo aqui a sua cliente. Cadê a Gavião? Já perdi Gavião, Benize. Pede-se a quem encontrar a Gavião da rádio, que será bem gratificado. Opa, meu amigo, a mulher do queijo. Está de quanto o queijo, comadre? Trinta e quatro. Trinta e quatro reais. Queijo de caicó e com rasnovos. Ah, queijo do cedidó. Isso mesmo. De manteiga e de... Queijo de coalho, queijo de manteiga, manteiga pura, manteiga original, dez reais, garrafinha com duzentos ml. Muito bem. Está aqui a senhora é dona... Vânia. Vânia do queijo. Dona não. Dona não. É Vânia, né? Vânia. Vânia. Porque tem gente que não gosta de falar dona, né? Nem seu. Não tem problema. Mas é Vânia do queijo. Isso mesmo. Vânia. Valeu, Vânia. Boa feira. O nome da minha vizinha. Vânia. Minha vizinha. Vamos lá. Pequeno está aqui, Benize. Pequeno lá do Mangangá. Dá para estar fazendo a feira, pequeno. A feira. É? A feira, mano. Fazendo a feira? É. Já comprou o quê? Boca de fogão? Oi. Aê, boca de fogão. O fogão lá. Vai debaixo, debaixo. Porque eu tenho vergonha. Tem vergonha? Tenho vergonha de falar. E aí? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Vamos lá. A obedição. É que o preço obediça aqui do tomate. Vamos saber como é que está. Como é que está o tomate? Oi. Diga. Hortaliças. Ah, você que sabe é de couve, né? Sim. Está de quanto? Cem reais, Benize. Misturado. Seis reais misturado. Aqui, né, Benize? Ah, rapaz. Aqui tem couve, tem um bocado de coisa. Oi, Candé. Tudo bom, meu amigo? E aí, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo ok na medida. Couve? Um e cinquenta. Um e cinquenta? O mói? Sim, um pé. Só um pezinho? Mas é completo, né? Cadê? Esse aqui que é couve, né? É um couve, esse aí. Ah, um e cinquenta isso aqui. Ah, um e cinquenta couve. Um e cinquenta. Aqui também tem... Dois. Alface. Ah, senhora quer comprar? Eu estou vendo por dois reais. Está barato. Fiado é três. O coentro está de quanto? Três por dois, Edmilson. Três por dois? Sim. Três molho por dois. Está barato, né, velho? Vem de onde, esse coentro? Lá de Currajão, velho. Vem de Currajão, raios novos. E esse aqui é o... Pimentão e manteiga. Pimentão e manteiga. Está de quanto? É seis por dois. Seis por dois. Pronto. A propaganda eu ganhei um pimentão. Pode levar. Está no bolso. Brincadeira. Está tudo tranquilo, né? Beleza. Eu peguei, de volta ao Venezes, esse jeito, né? Mas eu sou cliente dele, o Venezes. Demais. É, cliente. Eu, quando comecei a comprar, ele era menino, né? Tinha quantos anos? Doze. Doze anos tinha. Hoje tem quanto? Quarenta e um. Quarenta e um. Eita. Está ficando velho, hein? Está de quanto a goma? Cinco e cinquenta. Eu quem estou ficando velho? Nada, sério, não. Cinco e cinquenta? Sim. Cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta, o Venezes e a goma. Deu uma aumentada, hein? Ô, meu cumpade, tudo bom? Cinco e cinquenta aqui a goma. A gente vai encerrar aqui, ô, Venezes. Qual é o seu nome? Laísa. Mora onde? No Paraíso. Mora no Paraíso, Laísa? No outro lado do rio? Perto do Caíque. Perto do Caíque. Fazenda-feira? Isso. O que é que você comprou que gastou mais na feira hoje? O mais caro é o caju, oito reais o quilo. O caju está oito reais? Sim. É o suco que eu mais gosto. Eu gosto também, mas está muito caro. É, o preço é que está salgado. O caju é bom, o suco. É bom, é bom. Valeu, um abraço aí para você. E aí, amiga, para vender a bicicleta? Você vai trocar em boi. Hã? No bezerro. Para trocar no bezerro? Ah, é para trocar a bicicleta no bezerro. Tem bezerro, homem? Não tem, não tem, não tem, não. Aê. Rapaz, como é que você vai ir para a feira sem camisa? Rapaz, estou de camisa, né? Flamengo é um dos melhores, né? Hein? Estou de camisa aqui do Flamengo, né? É, né? Não ganhou nada ainda. É. E eu, Bendeza, quem está chamando aqui, ó? Pica-pau. Pica-pau. É o que é? O que é? O que é pica-pau? Papagaio, Bendeza. Eu sou o senhor, pica-pau. Papagaio está aqui. Eu sou o pica-pau, vendo aqui a melhor banana da feira. A minha banana é uma das melhores sem carburetos. Mas papagaio. Papagaio é pica-pau. Pica-pau. Eu me escondi para não ver. O senhor só me viu. Fascistão, eu vendo uma banana sem carburetos. É uma banana especial. É uma banana limpa. Banana leite. Banana jasmin. O que é isso, Edigar? Aí ficou bonito, viu? Graças a Deus. Os pessoal da zona rural. Edigar? Meu nome é Edigar. Edigar? Edmilson. Eu chamo ele de papagaio e tu chamo ele de Edigar. Edmilson. Se os pessoal da zona rural que não vieram a dia para cá, procuram pica-pau aqui na feira. Oxi, vai tirar o óculos de tudo e pica-pau. Rapaz, o que é isso, Edmilson? Mas isso não, meu querido. O óculos de pica-pau, caramba. Tem grau, tem grau, bicho. Muito grau, pica-pau. Fiquei tonto agora. Ficou, Edmilson? Edmilson, você faz muito tempo que trabalha nessa rádio, Edmilson? 35 anos. Já aposentou, Edmilson? Ah, já não. Mas tem vontade de se aposentar? Se aposentar aí, é velho, né? E o cabecinha pelada aqui já aposentou também? Tá perto, cara. Tá perto, cabeça pelada? Tá. Quantos anos você tem de rádio, cabeça pelada? Hein? Dez. Dez anos? É. Aí já falta 25, ainda é 35, tem cabecinha? Ei, Deus abençoe você. Eu gosto de cabecinha, cabecinha é gente boa, vem, dá um certo pra ver aqui. Calado, né? Calado, cabecinha é demais, é um abraço, Deus abençoe você. Ei, Edmilson, você também é uma pessoa excelente. Tá em quanta banana? A banana tá de 5, Edmilson, tá de 4, tá de 10, banana leite. Então valeu. Deus abençoe você, muito obrigado por você ter me entrevistado. Ok. Eu sou um cara que gosta muito de você, admiro demais você. Obrigado. Viu? Deus te abençoe, Edmilson. Valeu, meu amigo. Valeu, Edmilson. Até a próxima, viu? Fica pó aqui, meu filho, fica pó. Esqueceu de quê? Tá lembrando de quê? Meu chapéu, Edmilson. O chapéu, Edmilson. Meu chapéu. Esse aqui é melhor do que o seu, ó. E aí, como era o nome do senhor? Adonir. Muito obrigado pelo chapéu, viu? Não. Hein? Não. Mas senhor Adonir, você não tem coragem de me dar um chapéu? Não, não. Eu tenho aqui, Edson. E os óculos não tem coragem de me dar também, não? Não tem condições, não. E a camisa não dá também, não? Dá a camisa. Isso é camisa de Cintinô. É de Cintinô, velho? É. Ah, o senhor é de Cintinô? É vereador de lá. Ah, vereador? Ah, o Benício é vereador lá de Cintinô. O senhor é vereador, então me deu chapéu. Eu assisto todo dia. Será que esse vereador foi... Eu voto no senhor. Será que esse vereador é de Missouco, prometeu a chapa mãe, mãe, tá sem os dentes até hoje? Foi não, foi não. Foi dois anos que prometeu a chapa mãe? Não, ele é de Cintinô. Será que esse vereador fez isso? Ele é de Cintinô. 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 Eu sei dez anos, mas nunca prometeu pra fatar. Nunca promete. Esse aqui nunca promete pra não fazer. Dez anos. Dez anos? Dez anos. Dez anos. Dez anos que é vereador. Dois mandatos. Qual é o nome do senhor? Adoninha. Esse é Adoninha ou não é? Ó, menino, o prefeito aqui, ó. Foi prefeito. Apontei uma bixinha aqui, ó. Prefeito lá de... Vereador. Vereador. É vereador, é prefeito. Vamos fazer uma sessão aqui? Fazer uma sessão? Abre os trabalhos aqui. Abre os trabalhos aqui da sessão. Abre aí os trabalhos. Abenize, eu volto daqui a pouco, né, papagaio? Valeu, papagaio. Ei, o vereador me prometeu uma chapa mãe, daqui pro senhor Jesus, tirou o modelo da chapa. Rapaz. Dois anos, nunca apareceu mais. Isso acontece demais. Rapaz, será que aqui em Santa Cruz é assim? Não, não. Eu não entendi. É, mas foi vereador, é. Segue você, Reni. Não foi vereador pra ser prometido. Mas será de missão? Será que essa chapa não foi eu não que prometi? Porque eu fui vereador. Foi mesmo, ministro? Mas foi lá em Coitete, ministro. Você até se prometiu, tinha cumprido. Ah, então foi em Coitete, então foi eu não. Até já, ô Benize. Meu filho Lucas e minha esposa Roseli, tamo aqui em Santa Cruz. Um abraço, cabecinha pelada.